Não te canses, não te mates, não me moas o sentido De amigos como tu cá por mim, não sou servido Eu conheço muita gente ao lavar em ti igualzinha Tem a casca avermelhada por dentro, é toda branquinha Toda a vida, toda a vida, a vida inteira A lutar, a lutar, se muda a parte Vamos, vamos moldar o destino para dormir, para chegar a morte Vamos, vamos moldar o destino para dormir, para chegar a morte Devagar se vai ao longe, diz o rabanetezinho Tão devagar ele levanta quieto e dorme no caminho Vendo bem não dorme, não está apenas a fingir Está a vez que põe o povo inteirinho a dormir Toda a vida, toda a vida, a vida inteira A lutar, a lutar, se muda a parte Vamos, vamos moldar o destino para dormir, para chegar a morte Vamos, vamos moldar o destino para dormir, para chegar a morte O saber do povo ensina e ninguém deve esquecer Que o pior cego de todos é aquele que não quer ver Eu prefiro o inimigo, eu prefiro o inimigo que me ataca pela frente Não há pior inimigo que o pobre, o amigo da gente Toda a vida, toda a vida, a vida inteira E oh, ai, a lutar, a lutar, se muda a parte Vamos, vamos moldar o destino para dormir, para chegar a morte Vamos, vamos moldar o destino para dormir, para chegar a morte